Saudações, sejam bem-vindos a mais um vídeo de World of Tanks no canal do Titio E hoje trago uma partidinha aqui com o VK7501K O novo pesado alemão do Tier 8 Que chegou aí aguçando a curiosidade de muitos players Devido a ser essa criançona aqui com torre na traseira E um Alpha de 490 Então você já sabe aí que a melhor parte desse tanque Vai estar justamente nesse dano Alpha Mas como nem tudo são flores O que ocorre? Se você tem um Alpha muito grande O teu Reload também vai ser grande Então é um tanque que está vindo aí com um DPM bem razoável De 1700, ainda assim melhor do que aqueles 1600 e pouco do Loey Mas o Reload dele de 17 segundos Que você ainda vai conseguir melhorar bastante Não me lembro aí quanto é que ficou o Reload dele com a ração e com a tripulação bem treinada Mas ainda assim é um Reload bem alto se comparado ao dos outros tanques Você olha essa criança aqui A primeira coisa que você tem que pensar é o que Tanque na traseira, torre na traseira Você vai ter um Sidescrape bacana Mas como nem tudo é perfeito nesse game Você vai perceber também que ele só possui 5 graus de depressão Esses 5 graus de depressão Conforme nessa cena que vocês estão vendo O que que acontece Você subiu um morrinho qualquer O teu canhão não vai conseguir baixar o suficiente Para você conseguir efetuar seus disparos Então qualquer coisinha que tiver na sua frente aí Vai atrapalhar um pouco E já que a gente está aqui parado É um tanque que está com uma blindagem bacana O tanque GG está bugado Então não sei quanto é que tem o lower plate dele de blindagem Mas ele tem o que? 180 no teu hull Provavelmente nessa chapa frontal aqui E o lower plate com certeza vai ser uma chapa mais fina É uma torre até que razoável Então tem 250mm frontais Tem aí um bom desenho Mas aquela muniçãozinha gold bem colocada Vai entrar tiro E o outro problema dessa torre dele É justamente essa cúpula aqui que vocês estão vendo Que é no caso gigantesca E ela fica aí para fora do tanque Então se você precisar de fazer um Sidescrape Utilizando a esquerda do teu tanque Nessa posição Você vai ter problema mostrando sua cúpula Na direita aí sim Você vai ter uma torre bem angulada E vai conseguir melhores resultados do que o contrário Eu trouxe essa partida aqui justamente por ser o que? Um game numa cidade No caso o terreno perfeito com esse tanque Já que ele tem só esses 5 graus de depressão E falando aí do canhão Além do alfa que ele tem A penetração dele na AP Não é muita coisa São só 226 milímetros E na APCR são 263 Ou seja O Lowy tem vantagem Tanto na AP Quanto na munição gold Também referente a isso aí Mas Ele vai ter um aiming time Melhor do que o do Lowy Apesar de ter O que é uma dispersão bem pior Dispersão do Lowy de 0.32 Enquanto que a dele 0.37 Isso aí vai te trazer problema Para você dar umas snipadas de longe Vai te faltar canhão Ainda assim Bem melhor Do que os russos costumam lhe entregar Então Esse tanque vai ser bacana Você jogar a média distância A longa não vai ser legal E a curta também não vai ser legal Justamente por isso que o Titio falou Essa torre dele Vai te deixar um pouco a desejar Por causa dessa cúpula aqui Mas Você consegue ainda se proteger Caso algum tanquinho Cole em você Vocês vão ver aqui Eu estou utilizando O que o tanque tem de melhor Durante essa partida Sidescrape E Esqueci até de falar Nessa partida não vai acontecer Mas Quando você toma Trank Nesse tanque Você automaticamente Vai perder teu motor Então Você vai ter que estar Com sua skill de reparo Bem em dia Kit de reparo Porque Se não Você vai ficar com Um motorzinho Quebrado Você vai ter Um problema Grande E a outra coisa Bacana Que Eu vou estar mostrando No próximo game Na verdade Eu vou estar mostrando Dois games Esse aqui Para mostrar um pouco De como ele funciona Na cidade Ele funciona Muito bem Apesar de ser uma partida Do tier 9 Não estou tendo problema Com esse E75 Ele não está atirando gold Está atirando AP Se estivesse atirando hit Aí sim Com certeza Eu teria sérios problemas Porque botar tiro Nesse tanque Com munição hit Acredito eu Que não seja Nada Nada difícil E Falando aqui Na mobilidade dele Ele só tem 30 km por hora Então isso aí Te deixa Bem limitado Apesar dele ter Um power rate Até que razoável Diante dos outros alemães E tem também Aí Apesar de ter Muito peso Você consegue Se movimentar Acelerar Até que bacaninha Mas você vai ter problema Na hora de Precisar chegar Em uma velocidade final É Essa partida Pessoal O time Meu Teve Complicações Vamos dizer assim Vocês vão perceber aí Que os pesados O time dele Está muito mais presente Do que o nosso Aqui Vai Acertou o tiro Deixou a torre de lado E 519 Esse alfa Fica variando Bastante E A munição He dele Que é o que eu vou mostrar Na próxima partida Dá umas de 630 De alfa Pedentração de 65 Mas Você tem um calibre Bacana Você tem um alfa Bacana Então Isso aí Você consegue sim Dar umas pancadas Bem legais Com ele Não Furei Esse S6 E agora Conforme vocês vão ver O time inimigo Vai cada vez Avançar mais E O tanque Quando Quando a gente fala De tanque premium Vale a pena Não vale comprar Acho que tudo depende Muito De você Do teu Playstyle Você vê Que rodou bem baixo Agora 371 É Tudo Depende aí Do seu Playstyle Então Você É Que sabe Agora Eu espero Que esse vídeo Possa te ajudar Na sua Tomada De decisão Você vê aí Que esse tirinho Ali Que eu acertei Na cúpula Do outro VK É o que eu falei Ele Estava mostrando Ali A parte da esquerda E eu Da direita Mirei na cúpula Consegui Colocar o tiro Facinho Titio Já vai chegando Aqui Quase Nos seus Finalmentes E Eu nem Cheguei a entender Como eu morri Fácil Nessa partida Mas assistindo Ao replay Aí que eu fui entender Olha só Essa besteirinha Aqui Esse VK E esse E esse Os dois Pegando por esse Vãozinho De pedra Covardemente Acabaram Comigo Eu não tinha Entendido Da onde é que Vinha esses tiros Quando eu tava Jogando a partida Mas Aí sim Depois terminei Vendo E vi a cagada Que o tio Terminou fazendo Então toma cuidado Quando vocês chegarem Aqui Essa partida Chegou ao final Mas Eu convido vocês Pra estar assistindo A próxima E a gente poder Continuar falando Um pouquinho mais Desse tanque Pulando aqui Pra próxima Partidinha Jogando em Murovanka Dessa vez Uma partida Full Tier 8 E Sem Artilharia Se tivesse Artilharia Com certeza Eu não teria Conseguido Fazer O que eu fiz Nesse game Vai ver que Titio Fez Não Utilizou Esse tanque Como deveria Mas É Aquela coisa Você vai pegando As manhas De mapa Então Fica mais fácil Pra você conseguir Alguns resultados Essa partida Não foi uma partida Muito bacana Pra trazer Pro replay Mas vocês vão poder Perceber Algumas coisas Com ela Uma delas É Como funciona Esse canhão A distância E A outra delas Deu um tirinho De HE Que eu vou acertar No escorpion Que judiou Bastante No caso Quem me acompanha No facebook Já sabe O damage Que essa tranqueira Deu E Eu vou ficar aqui Basicamente Metade do jogo Nesse morrinho Aqui E Conforme eu falei Presta atenção Eu vou tentar Tiro Nesse VK Vai aparecer Vai ter Uma outra Hora Que vai ser Melhor Do que essa Ainda E Vai estar Mostrando Que qualquer Terreno Vai te atrapalhar Com esse Canhão E essa Depressão Se eu gostei Do tanque Gostei Mas Eu realmente Não sei Se é o tanque Ideal Pra mim Ultimamente Eu tenho preferido Muito mais Jogar com tanques Que tem mobilidade Com tanques Que tem Um maior DPM Ou tanques Que tem Um autoloader Alguma coisa Que eu possa Com a movimentação Tá criando Mais oportunidades Um tanque Desse é Completamente Situacional Tá É Assim como Veio a linha Do 705A Que eu achava Que eu ia gostar Muito Aquela coisa Toda Eu terminei Que não gostei Tanto da linha Justamente Pelo fato De Eu estar jogando Um tanque Grande Pesado Sem depressão E Quando você Pensa Num tanque Grande Pesado A artilharia Já Acaba Com você Sem depressão Diminui ainda Mais A tua chance De estar Colocando Em combate Geralmente Geralmente Você vai ter Que expor Ali O teu Lower Plate E Fica Bem complicado Esse outro VK Pelo amor de Deus Olha Onde é que o Cara foi E Eu estou Esperando Ele andar Um pouquinho Mais pra frente Segundo Tem um Professor Meu Que ele Fala Quando você Vê um Cara Fazendo Uma cagada Desse tipo Deixa ele Botar o pé Todinha Dentro Da merda Se eu Tivesse Atirado Logo Aqui Talvez Ele teria Dado Ré E não Tivesse Avançado Então Deixei ele Chegar Mais pra frente Pra poder Efetuar O meu Disparo E aí Sim Vou estar Colocando Esse tiro Agora 483 Quase Que o Damage Alpha Outra coisa Que vocês vão Perceber Aqui Quebrou Meu Canhão Pela Primeira Vez Nessa Partida E logo Em seguida Eu vou Estar Tomando Um Próximo Tiro E vou Estar Quebrando Também O Canhão Eu estou Alternando Aqui Pessoal Entre as Miras Tá Pra poder Estar Mostrando Pra vocês O tanque O posicionamento Então Não é em bote Não Tá É só Tietil Mexendo Na camerazinha Dele Aqui Enfim Meus Queridos Essa Partida Conforme Eu falei Eu preferi Não Tá Ó O que Que eu Falei Agora O Canhão Eu vou Estar Me Expondo Muito Mais Pra poder Efetuar O Disparo Porque Não Vou Ter Depressão Suficiente Pra Tirar No Lo E Vou Ter Que Me Agora Sim Eu consegui Mas O próximo Tiro Vocês Vão Tá Vendo O Que Vai Acontecer O Loi Vai Tá Um Pouco Mais Próximo E Pra Eu Colocar Esse Canhão Essa Mira Nele Ficou Bem Complicado Você Vai Ver Aqui Como É Que Complicou Minha Situação Aqui A Minha Mira Já Tá No Máximo Eu Tenho Que Descer Mais Pra Poder Conseguir Efetuar Um Dispar Vai Aparecer Ali De Novo E Eu Vou Poder Mostrar Melhor Isso Aí Pra Vocês Tá E É O Que Eu Falei O Tanque É Situacional Se Vale A Pena Ou Não Isso Depende De Vocês Olha O que Tietil Falou Pessoal O Lo Tá Aqui E A Minha Mira Meu Canhão Só Vai Até Aqui Ou Seja O Que Acontece Eu Tenho Que Tanto Que Eu Vou Ter Que Me Estou Pra Conseguir Colocar Esse Tiro Aqui Eu Não Consegui Eu Precisei De Descer Pra Conseguir Colocar O Canhão Lá Onde Eu Queria Isso Aí Se Tiver Um Monte De TD Alguma Coisa Olhando Pra Você Você Vai Ter Problema Mas Como Eu Sei Que As TDS Ficam Ali Geralmente Na Linha 1 Aquela Coisa Toda Botou Um Pou Mais De Lado E Consegui Achar A Depressão Segunda Vez Canhão Quebrado Então É O Que Eu Falo Tem Que Ter Uma Bela De Uma Skill Uma Tripulação Treinada Com O Concerto Porque Senão Você Vai Ter Problema E Olha Só Que Agora Eu Mirei No AMX 50 100 E Acertei No ISM O Pob Coitado E Pessoal Essa Partida Foi Tranquila Conforme Eu Falei Não Tinha Artilharia Se Tivesse Artilharia O Resultado Seria Completamente Diferente Imagina Um Tanque Desse Tamanho Com Esse Deque Todo Aqui Em Cima Papel Ou Seja Para Você Tomar Tiro Fica Bem Complicado Para Muito Muito Complicado Mas Cabe A Vocês Aí Pessoal Decidir Se Devem Ou Não Fazer Esse Investimento Olha Outra Situação Aquela Mesma Situação Que Eu Falei Para Eu Conseguir Efetuar Esse Disparo Esse Morrinho Vai Me Atrapalhar Um Absurdo Olha Só O Canhão Subindo 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 Estou Tendo Que Me Expor Todinho Para Conseguir Efetuar O Disparo E Eu Vou Atirar Na Cúpula Mais Rápido Que Eu Encontrei Esse Tiro Qualquer Canhão Que Não Tiver Depressão Ande Quanto Mais Por Fora Mais Fácil Você Pegar Disparo Quanto Mais Próximo Pior Vai Ser Colocar Aqui De novo Na velocidade Normal Vai Aparecer Pantera Nosso Time Conseguiu Batalhar Bem Melhor Do que O Time Inimigo A Gente Ganhou Na Linha 9 Na Linha 0 E Agora Veio Por Aqui As Tds Ficam Geralmente Ali E Tem Uma Certa Vantagem Tá Na Referência Na Parte De Você Conseguir Ganhar Esse Meio Daí Segurar Vai Depender Do Mas Olha Só Tidio Mais Uma Vez Consegui Efetuar Um Belo Disparo O Meu Log Tá Um Pouquinho Rui Mas De Tiro Mas Agora Que Eu Tô Vendo Tá Aqui Embaixo Enfim Meus Queridos Eu Tô Gravando Esse Víde Ao A intenção É De Subir O Vídeo Ainda Hoje Pra No Caso Amanhã Sexta Feira Já Pela Manhã Ele Poder Estar Disponível Pra Vocês E Por Que Muita Gente Tá Perguntando E Aí Tidio Vale A Pena O Tanque Não Vale Vale Não Vale É O Que Eu Falo Vai Depender De Você Olha Só A UDIS E Vamos Tidinho Uff Tidinho Bacaninha 443 Porque No Caso Não Tá Aparecendo Logo O Registro De Damage No Centro Da Tela Deixa Eu Até Ajeitar Isso Aqui Pra Você Não Vou Conseguir Ajeitar Vamos Continuar Aqui Que É A melhor Coisa Que Tidinho Faz Enfim Meus Queridos Partida Tá Bem Tranquila Pra Gente Eu Tô Pensando Aqui Onde É Que Será Que Tá Esse Type 59 Onde É Tá Esse VK100 Vou Tá Dando Uma Adiantadinha Aqui Pra Chegar Até A Parte Que Eu Deseiro Que Justamente O Tirinho Que Eu Vou Tá Acertando Nessa Escota Mais Lá Pra Frente Mas É Aquela Coisa Peço Até Desculpa De Não De Feito Excelentes Partidas Como Muitos Esperam Mas O Tão Cedo Assim Na Verdade É Pra Tá Adiantando Porque Muita Gente Tá Pensando Em Comprar O Tanque Eu Não Gosto Muito De Tá Fazendo Um Vídeo Sem Ter Uma Conclusão Bem Tranquila A Respeito Bem Formada No Caso De Qualquer Tanque Que Eu Mostro Pra Vocês Mas Esse Aqui Eu Tô Fazendo Questão De Trazer Logo E Dizer Aí Que Que Eu Acho Que Eu Não Acho Ou Que Ajude Vocês E Agora Vocês Vão Ver Aqui Titio Tá Utilizando A Munição Zinha HE 630 Né E A Scorpion Olha Só 675 Rodou Nessa Criança Então Meus Queridos O Video Zinho Já Vai Chegando Ao Final Eu Espero Que Vocês Tenham Curtido E Se Curtiram Não Esqueça Deixar Seu Like Lembrando A Vocês Que O Resultado Vou Estar Deixando O Resultado Dessas Duas Partidas Nos Comentários Um Um Grande Abraço Para Vocês E Até Mais Pessoal Deixar